Apenas palmas Tenho que só parabenizar minha sogra, né, por ter feito Muitos parabéns, foi incrível O trabalho feito, executado, muito bem Então, aqui eu quase Essa daí sou eu quando lembro das bocas que eu beijei Apenas palmas Fica louca, me manda profunda No meio do baile, ela faz bala loucura No meio do baile, ela faz bala loucura A realidade da mulherada é essa aqui, ó Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito Tchau, 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 tchau Tchau. Tchau. Você pagando um boquete, faz a pose, olha o flecha. Salve, família. Eu vim aqui fazer aquela trend que tá todo mundo fazendo de que você chama e vê como o pessoal vê quando você se chama, entendeu? Quem não entendeu, vai entender no vídeo. Eu espero. O celular caiu. Vamos lá. Yasmin? Vamos de novo, calma. Yasmin? Oi? Por que eu vim com essa cara de manga? Calma, vai. Yasmin? Oi? Amiga, eu vi que nem manga. Não? Que não faço. Recado pra você que quer ficar comigo. Não me chame assim. Seus interesses podem acabar. Se você viu meu TikTok também, porque pelo amor de Deus, sai daqui desse vídeo. Sai daqui do meu TikTok. Beijo. Nunca versão beijo, check. Eu beijei alguém comprometido. Alguém de quem eu me envergonho. Eu nunca beijei uma pessoa famosa e, por último, eu nunca beijei uma pessoa desconhecida. Quem nunca, né? É, é. É. Gente, eu tô muito carente 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 Tentei ser legal Tentei ser legal Tá me imitando Tá me imitando Tá bom Tá bom Você é mal educada Tentei mal educada E essa conversa acabou E essa conversa acabou Tentei ser legal 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 E que...